Esse é o Mandelão da Juinha, sucesso com a mulherada DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado, né? DJ Mandrake, porra, moleque quebrazo Acompanha, só não se perde Ela quer brotar na mansão, não quis brotar no barraco Quer me dar buceta só porque eu tô estourado Quer me dar buceta só porque eu tô estourado Aí tá fácil, né, piranha? O Tik Tok já explodiu, insta mais ainda Arrasta pra cima, tipo, eu morro putaria Arrasta pra cima, Mandrake só lança hoje dia Arrasta pra cima, Mandrake só lança hoje dia Ela gosta de um convite, então brota Ela gosta de um convite, então brota A Letícia, cê pensa que é santa? A Amanda, cê pensa que é santa? Ela dá buceta pra ganhar uma grana 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 Ela brota no QG, ela fode com Mandrake Ela brota no QG, ela fode com Mandrake Ela dá onda do bec, ela dá onda da selvagem O Mandrake tá tocando, cê sabe que é o mais brabo O Mandrake tá tocando, cê sabe que é o mais brabo Esse beat faz as piranhas jogar o rabo Esse beat faz as piranhas jogar o rabo Gema Drak, porra Moleque é bravo Lançando suas curas Lançando suas curas Lançando suas curas Maijas Lançando suas curas Lançando sua cura A CIDADE NO BRASIL